É o seguinte, nós estamos indo agora para o alto mar, pescar, isso aqui é jaconé, todo o litoral, lá estão as viaturas, o sol saindo ali, olha quem está aqui comigo aqui, já está bem, tira o chapéu agora João Pedro, João Pedro indo com a gente pescar, aqui está todo o equipamento de helera, Davis ali, meu irmão, nós vamos lá no que passa a baleia agora, isso aqui é para vocês, tá aí do Amazonas, aí que não é só no Rio Negro, só não morre não, aqui também é de pesca, aí eles vão, agora vamos embora, partiu, aí tá, bora ao alto mar, aí JP, uhul, caralelo, 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 garalelo. Para ir ali? A sandália é dele, tinha esquecido a sandália, olha o visual lá, está a sacoaremos, o pessoal lá, vamos aqui nessa direção, olha só. Teve esquecer a sandália. Ele!